Recentemente eu trouxe um vídeo aqui pra vocês de como transferir um APK de um smartphone pro outro em questão de segundos No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer isso com arquivos, vídeos pesados de 200, 300 e até 1GB Pra ser transferido desse carinha aqui pra esse carinha aqui de forma muito rápida e simples sem a utilização de cabos Vem comigo que eu te explico logo após a vinheta, roda a vinheta! E aí galera, beleza? Eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Como eu disse pra vocês, já tinha trago um vídeo aqui falando de transferências de aplicativos de forma simples Hoje é arquivos, tá? Fotos, vídeos, músicas, o que você tiver como arquivo no seu smartphone Você vai conseguir transferir desse cara aqui de forma simples, rápida, para esse outro cara aqui Vem comigo que eu te explico E como eu disse pra vocês galera, vai ser muito simples, pois vem instalado aí na maioria dos smartphones Android Eu tô falando deste aplicativo aqui ó, que é o Files Quem é que não tem o Files instalado aí no seu smartphone? Deixa aqui embaixo se você não utiliza o Files ou se você utiliza outro gerenciador de arquivo, beleza? Como é que você vai fazer isso? Olha só como é simples galera, tá? Tá vendo essa opção aqui ó, compartilhar? Vocês estão vendo que eu tô aqui com o Galaxy S20 FE e Moto G100 né? São fabricantes totalmente diferentes, mas o aplicativo ele já serve justamente pra isso, tá? Bom, eu quero enviar um arquivo pro Moto G100 de forma simples e rápida ó Eu venho aqui em enviar, tá? Eu vou escolher logo um vídeo que é pesado, tá? Aqui ó, eu tenho um vídeo aqui de 7 MB aqui, tá? Que é muito mais pesado que foto Vou enviar, olha o que vai aparecer aqui ó Procurando dispositivos por perto, ele encontrou aqui ó Telefone William Vai aparecer uma mensagem aqui agora galera ó Tá vendo aqui? Apareceu a mensagem Venho aqui em aceitar E olha lá Já foi galera, já foi muito rápido ó É o vídeo que eu lancei aí de Feliz 2022 Cara, muito rápido isso daqui tá? Você pode utilizar também ó Agora eu quero enviar aqui do Motorola tá? Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui ó Tem esse vídeo aqui de 216 MB Vamos enviar aqui agora ó Ele já encontrou aqui né? Depois eu utilizo o mesmo nome Cara, ele encontrou o telefone que tá gravando Eu vou vir aqui em receber ó Porque aí eles se comunicam melhor tá? Não queria que ele encontrasse o dispositivo que tá gravando aqui né? Que eu tô gravando com o smartphone também Olha lá, ele encontrou aqui Vem aqui em aceitar E reparem a rapidez galera 216 MB Foi muito rápido ó É um vídeo aqui de um print de uma tela ó Que eu tava... Ó Bem louco essa dica E aí, vocês sabiam dessa dica? Tenho certeza que vale muito o seu like Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho E nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço do Bob Fiquem todos com Deus Falou E até a próxima Tchau, tchau galera Eu fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau